É um absurdo, esse crime é um absurdo. Criminosos invadem uma comunidade católica de evangelização pela sexta vez e levam vários objetos. Os detalhes você vai conferir agora na reportagem de Douglas Magalhães. Nós estamos aqui na Avenida São João Batista, bairro Castelo Branco, em frente à Casa Dom Bosco, tradicionalmente conhecida Casa Dom Bosco, que é um centro de evangelização católica do movimento Auxilia. Estou ali com a Amy, o problema aqui é que seis vezes os ladrões já estiveram aqui, arrombaram e levaram diversos objetos. Só que dessa última vez, deixou um estrago muito grande, né Amy? Isso mesmo, dessa vez eles invadiram a nossa capela e levaram nossos objetos litúrgicos. Vamos ver lá? Vamos ver. Vamos ver, invadiram a capela, levaram os objetos litúrgicos, todos, né? E isso tem deixado a comunidade, é muito triste, né? Eles entraram por aqui? Isso, entraram por aí e entraram na nossa sacristia e levaram nosso ostensório, nossas âmbulas. Por graça de Deus a gente conseguiu que não danificassem outras coisas. Também eles levaram a nossa fiação elétrica, nós estamos sem energia. Sendo que no final do ano passado, a fiação elétrica. Levaram a fiação elétrica? E no final do ano passado, já tinham entrado aqui, danificaram outras janelas, entraram também pelo banheiro, levaram a fiação, levaram nosso equipamento de câmeras também. Então, a gente está sempre... Quer dizer que o monitoramento de câmeras levaram completo? E eles, geralmente, eles danificam a questão elétrica primeiro, porque aí não tem como ter provas, né? Como descobrir quem foi. Um gravado. Isso. Quer dizer, são seis vezes. Seis vezes. E a gente faz um trabalho de assistência aqui à comunidade. Só esse ano, a gente está em fevereiro, a gente já distribuiu mais de 200 cestas básicas, que a gente faz essas doações por mês. A gente tem celebrações aqui, a gente tem novos projetos para acontecer, só que sem luz a gente não consegue funcionar. E, dessa vez, eles acabaram mexendo de uma forma muito mais que financeira, mais espiritual. Porque os objetos litúrgicos, eles servem para celebrações litúrgicas e não para outras coisas. Vamos para uma relação agora que me deixou assim. Levaram? Nós levaram nosso ostensório, levaram âmbula, levaram alguns cálices também, que são de prata. E danificaram as janelas, a fiação, levaram nosso bebedouro também. Bebedouro? Levaram nosso bebedouro. O bebedouro de água? Que tamanho é esse bebedouro? Mais ou menos desse tamanho aqui. Levaram também? Levaram. Invadiram também a nossa secretaria, mas não encontraram nada. Não sei se não deu tempo de levar a caixa de som, tem uma caixinha de som lá, só que aí também reviraram tudo, né? O Emelie Ribeiro, e essa capelinha bonitinha aqui organizada, quando voltará a ter uma missa? Então, a gente está esperando, nós vamos começar ações para conseguir dinheiro, para que a gente possa retomar a questão da fiação elétrica, para a gente retomar também a questão das câmaras, porque é essencial para a nossa segurança, a questão das grades também, que a gente vai ter que trocar a janela, que já foram trocadas recentemente, para que a gente volte a acontecer as celebrações aqui. A gente pede, assim, que as pessoas se sensibilizem. Se vocês têm alguma informação, entrem em contato. Se vocês querem devolver, entrem em contato também, para que possa ser devolvido. Porque, para nós, o valor espiritual é muito maior.